Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do TJ. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. O elenco de um time de futebol é composto por 25 jogadores. Há três anos, a média aritmética simples da idade dos jogadores desse elenco em anos era igual a 25,6. Naquela ocasião, a idade dos três jogadores mais velhos do elenco era 30 anos. Hoje a direção do time dispensará esses três jogadores mais velhos e contratará outros três jogadores, respectivamente com 18, 20 e 21 anos. Desse modo, hoje, após as dispensas e as contratações, a média aritmética simples da idade dos jogadores do elenco em anos é igual a... Primeiro, vamos pensar aqui na soma de todas as idades há três anos. Há três anos, a média seria o quê? A soma dos 25 jogadores dividido por 25. A soma das idades dos 25 jogadores dividido por 25. E essa conta vai dar 25,6. Portanto, a soma dos 25 jogadores, das idades dos 25 jogadores, será 25,6 vezes 25. E essa conta equivale a 640. Só que hoje, o que acontece? Se passaram três anos. Então, o que acontece? Passaram-se três anos pra mim, pra você, pra todo mundo. Então, pra todos os 25 jogadores, se passaram três anos. Então, qual seria a soma das idades dos 25 jogadores hoje? Vou colocar esse H aqui pra discernir que é hoje, tá bom? Então, qual seria essa soma? Essa soma seria o 640, mais 3 vezes 25. Por quê? Porque pros 25 jogadores, se passaram três anos. Então, eu tenho que somar 3 vezes 25. Só que os jogadores de 30 anos foram dispensados. Eles tinham 30 anos naquela ocasião. Ou seja, há três anos. Então, hoje, eles têm 33. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Tirar 3 vezes 33. E dessas 3 vezes 33, que foi o tanto que eu tirei, eu tenho que somar 18, porque foi a nova contratação. 20 e 21. Mais 20. Mais 21. Assim, eu terei a nova soma. Então, a nova soma, ou seja, a soma de hoje, será 640, mais 75, menos 99. 18 mais 20 dá 38. 38 mais 21 dá 59. Então, a soma das 25 idades hoje serão iguais. Menos 99 mais 59 dá menos 40. Menos 40 mais 75 dá 35. Então, 35 mais 640 dá 675. Essa seria a soma das idades hoje. A média dos 25 jogadores hoje seria o quê? A soma das idades hoje, dividido por 25, que seria igual a 675, dividido por 25. Se eu pegar 675 e dividir por 25, dará 27, que corresponderá à alternativa C.